Os recursos serão liberados a partir de janeiro de 2017 e vão garantir o atendimento da população em serviços como atendimento de pacientes com câncer e a assistência de gestantes e bebês. Eles devem beneficiar 1.057 municípios em todas as unidades da Federação. 1.966 serviços na rede pública de saúde serão contemplados. Desses, 421 são da rede de urgência e emergência, incluindo as unidades de pronto atendimento e o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, 536 da rede de saúde bucal e 303 da rede de atenção psicossocial de combate ao uso de drogas. Segundo o ministro Ricardo Barros, os novos recursos são resultantes de ações realizadas pelo Ministério da Saúde no período de maio a dezembro deste ano. Elas permitiram uma economia de quase 2 bilhões de reais em áreas como, por exemplo, compra de medicamentos. Esses medicamentos deram uma economia de 13%. Nós temos comprado tudo mais barato do que no ano passado, nominalmente valores menores. Então, além da correção do IPCA pharma, que são 12,5%, nós ainda temos valores que são nominalmente menores do que no ano passado. Durante a divulgação do balanço de 200 dias de gestão, Ricardo Barros destacou outras ações, como a incorporação de seis novos medicamentos no Sistema Único de Saúde, entre eles os usados no tratamento de AIDS. Além disso, segundo o ministro, houve um aumento de 3 mil por cento no número de transporte de órgãos realizados pela FAB. O combate ao Aedes aegypti também foi lembrado no balanço. Só neste ano, 119 milhões de reais foram investidos pelo Ministério da Saúde na compra do teste rápido para a Zika. Compramos 3 milhões e meio de testes rápidos para a Zika da Bahia Pharma, que é laboratório público também, para distribuir para gestantes e crianças, que é o público alvo específico. Fizemos vários investimentos para o combate ao Zika vírus, que é a vacina do Instituto Evandro Chagas, a vacina de Zika da Fiocruz, a vacina de Dengue do Butantan e inauguramos o Centro de Produção de Imunobiológicos lá em Biomanguinhos e lá terá um teste rápido triplo, Zika, Chikungunya e Dengue.